Olá, eu sou o Júnior Gonçalves, educador cultural da Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo 4.0 e trabalho no ateliê de dança contemporânea. Bom, quando falamos em dança contemporânea, estamos falando de diversidade, de pluralidade, ou seja, trata-se de uma dança que tem transitoriedade e se transforma com o tempo. E ao considerar a diversidade inerente a esta linguagem, nós podemos abordá-la de diversas formas. E uma das premissas básicas do ateliê é buscarmos uma forma autoral de nos movimentarmos. Ou seja, se nós tivermos 30 pessoas numa turma, nós teremos 30 realidades diferentes, teremos 30 formas diferentes de se movimentar, de compreender a dança, pensando na ideia de que cada pessoa é um mundo inteiro cheio de referências, de histórias e memórias. Ou seja, a ideia é descobrir como o meu corpo se movimenta e como ele se relaciona com o movimento das outras pessoas, com o espaço que nos rodeia. 6, 7, 8, 9, 1, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 25, 20, 21. Amém. 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 O ateliê de dança contemporânea propõe um trabalho voltado à consciência e expressão corporal, o desenvolvimento técnico também, e a ampliação de repertório corporal e do potencial criativo dos aprendizes. Além de criar as conexões da dança com o corpo e com o mundo, ilustrando tanto as possibilidades de consciência e expressão corporal, quanto as suas mais diversas relações com a cultura e a sociedade, e abordando inúmeras possibilidades e temas no processo criativo. A dança contemporânea nos abre um leque de inúmeras possibilidades. A gente pode caminhar por vários caminhos, beber de várias fontes, entender o que nós já temos de repertório corporal. Porque tudo que nós já temos de repertório corporal, desde o momento que estávamos dentro do ventre da nossa mãe, até o final da nossa vida, a gente vai construindo e vai agregando informações no nosso repertório. e trabalhar a partir dessas referências que a gente já tem, construindo e descobrindo novos horizontes, novas formas de se movimentar. Música 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 Podemos criar relações com todas as outras linguagens. Posso criar conexões com o teatro, com a música, com as artes visuais, com as questões tecnológicas, né? Uma relação corpo-dança multimídia é super possível. Então a ideia é que esse seja um espaço de descobertas, de construção de conhecimentos, de diálogo com as outras pessoas, com o gesto das outras pessoas. E tudo que acontece ao nosso redor, na nossa casa, na rua, pode se transformar em material para o processo criativo e para a descoberta de novos movimentos. Ou seja, abrirmos, ampliarmos o nosso olhar, a nossa escuta, para que tudo isso possa ser trabalhado no nosso movimento, no nosso gesto, na nossa dança. Música 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 Música